Sabe o que é uma coisa que às vezes é um esforço burro? É você vender só hora, mano. Num negócio que não te premia e que não tem meritocracia. Por exemplo, você trabalha num negócio, você é um funcionário e você tá lá e o cara te paga por hora. Mas você não tem projeção de crescimento porque a empresa não é meritocrática. Ou seja, não importa quanto resultado você der, você não vai ganhar mais dinheiro. Velho, se você ficar lá 5, 10, 15, 20, 30 anos, você tá errado, velho. E não é empresa. Tá ligado? Porque uma empresa que não tem meritocracia, ela espele os funcionários bons porque eles vão pra um lugar que eles vão ser premiados pelo resultado. Eu, quando eu fui entrevistado pela primeira vez num escritório de investimentos, o cara chegou assim pra mim. Olha só, você pode ganhar um salário fixo aqui ou você pode ganhar por performance. Aí eu olhei e falei uai, eu quero ganhar salário fixo. Ele falou, bom, mas se nem você confia em você pra ser remunerado por performance por que eu deveria confiar em você? Eu falei, caralho, faz sentido. É claro, tudo depende do seu momento, né? Se você puder, se tiver uma graninha guardada, às vezes a performance vai demorar pra chegar. Isso. Tem gente que sobrevive, tem gente que vive, né? Se você tiver na área de sobrevivência, aí você precisa realmente, cara, precisa sobreviver. Do básico, né?